A primeira questão, existe ou não motivos ou elementos para a suspensão do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e a consequente abertura de um processo disciplinário? A segunda questão, é válida ou não a deliberação número 5 do Conselho Superior de Administratura Judicial que suspende o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça? Existem ou não mecanismos a que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça poderia lançar mãos para fazer valer os seus direitos? Uma quarta, houve ou não uma solicitação do Conselho Superior de Administratura Judicial no sentido de garantir a segurança para a execução da referida deliberação? A última questão, a quem caberia fazer cumprir a Constituição, zelando pelo bom funcionamento dos órgãos de soberania do nosso país na ausência de uma resposta por parte do governo? São essas questões que nós convidamos aos guineenses para juntos refletirmos o subsídio da RGB quanto a essas questões é o que vamos descrever a seguir. Para a RGB, existem evidências claras da obstrução da execução de uma decisão juridicional. O facto que, por si só, põe em causa os princípios e valores desta tão importante órgão de soberania, o mais alto na hierarquia judiciária e violência.